É muita gente Não sei se vai dar pra ver com esse vídeo Mas o campeonato também está tomado Vou mudar de ângulo Cheio de batalhão Gol já difícil É isso O pessoal já está aglomerando aqui desde meio dia Agora é aproximadamente duas e meia da tarde É isso aí pessoal Vamos pra rua